Música A Comissão de Transportes da Alerj vai realizar audiência pública na próxima semana para discutir a situação das barcas que fazem a travessia Rio-Niterói. A CCR Barcas informou que possui verba em caixa para operar até a próxima sexta-feira e propôs ao governo do estado uma redução da grade de horários e um intervalo maior de tempo entre as viagens para continuar operando, proposta que não foi aceita pela Secretaria Estadual de Transportes. O presidente da Comissão de Transportes da Alerj quer garantir a continuidade do serviço regular para que os usuários não sejam prejudicados. Não é mais possível toda hora a CCR Barcas dizer que vai parar de funcionar. Não é mais possível tolerar mudança de horários. Taquetá, Ilha do Governador, até a ida para Niterói, toda hora a CCR Barcas diz que está no vermelho e que vai parar de circular. Essa audiência pública nós convidamos o MP, convidamos todos os segmentos do estado, nós convidamos também representação de CCR Barcas e convidamos a população em geral para definir um ajuste de conduta e a população não ficar mais passando por esse mimimi toda hora CCR Barcas dizendo que é deficitária e que vai parar. Também nesta quarta-feira, a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário, presidida pelo deputado Flávio Serafini, discutiu o impasse entre a CCR Barcas e o Governo do Estado. O parlamentar criticou a demora para a apresentação de um plano de emergência que garanta o transporte entre as cidades. Nossa avaliação é que o Governo do Estado deixou a situação chegar num ponto extremamente crítico. Hoje a gente tem uma empresa operando sem contrato em vigor, sem uma decisão judicial que obrigue essa empresa a continuar operando e o Governo do Estado não construiu nenhuma alternativa, não fez um contrato emergencial com outra empresa, não pediu judicialmente que a CCR seja obrigada a continuar operando, foi deixando a gente ficar refém de uma chantagem da CCR, mas que é uma chantagem muito grave. A CCR reivindica o reconhecimento de uma dívida pelo governo e pela justiça de quase um bilhão de reais. Só que essa dívida já está sendo discutida judicialmente, já teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça considerando o contrato e todas as dívidas referentes a ele nulos. Então a gente está trabalhando para construir alternativas. Hoje, na situação que chegou, a gente avalia que uma das possibilidades é o Governo ter que intervir na CCR para dar continuidade ao serviço, caso a empresa cumpra a sua promessa de interromper os serviços na sexta-feira e fazer semelhante ao que aconteceu no BRT aqui na cidade do Rio de Janeiro no ano passado ou que a gente já viu em outras cidades do Brasil, que é a necessidade de uma intervenção do poder público na concessão para garantir a continuidade de serviço. Guto Pires, presidente da Associação de Moradores da Ilha de Paquetá, relatou as dificuldades enfrentadas pelos moradores que dependem das barcas para se deslocar. O serviço é do tipo atrasos frequentes, barcas inadequadas, colocam barcas pequenas em momentos de grande fluxo e aí blota e fica um monte de gente para trás, colocam barcas enormes e lentas no momento em que não é necessário porque tem um pequeno fluxo. É um caos, é de uma qualidade para lá de muito ruim. Todo mundo sabia há 25 anos, quando foi assinado o contrato e privatizado o serviço, sabia que em 11 de fevereiro deste ano acabava o contrato e o governo não fez a licitação que tinha que fazer.